Esse vídeo está sendo feito em parceria com a Bazaar Gaming, o time de card games da loja Bazaar de Bagdá. Entre no site e conheça os times profissionais de Magic, Pokémon, Hearthstone, além do BG Creators, time de produtores de conteúdo no qual eu faço parte. Links na descrição. Fala, gurizada! Beleza! Terça-feira, provavelmente quarta, porque eu tô terminando de gravar isso aqui às 11h30 da noite, até renderizar e o pá vai ser madrugada de quarta, mas eu não dormi, pra mim é terça. Gente, problemas particulares. A galera do Twitter já tá ligada, a galera do Padrim já tá ligada. A semana não começou bem pra mim, tá? Peço desculpas, eu sei que eu tenho falhado com vocês, mas tá sendo bastante difícil pra mim lidar com algumas coisas e eu conto muito com a compreensão de vocês, tá? De qualquer maneira, eu preciso trazer os vídeos pra vocês, eu espero que vocês se divirtam, espero que o meu esforço ajude vocês de alguma forma, porque já que eu não tô legal, pelo menos eu consigo tentar fazer alguém se divertir. Então, obrigado pela paciência, desculpem qualquer coisa, mas ainda assim, vamos lá, essa semana é quinta e sábado de novo, tá? Hoje, quinta e sábado. Eu tô trazendo pra vocês aqui um Carrira Dinos. Carrira, Guardia dos Órfãos, veio aí com Icória 3-2, Vigilância. Cada criatura que você controla que seja um felino, alimentar o pesadelo de um assalto besta, recebe mais um e tem Vigilância. Tem um lordzinho pros nossos dinossauros, o que motivou este deck. Ele é uma build Naya, bastante tradicional, já jogou no histórico passado, já jogou no T2 há um tempo atrás, talvez, não foi competitivo, mas rodou. Nós temos aqui o Raptor, que é o nosso ramp, né? As mágicas de criatura que a gente conjura com os tão a menos. Quando outra criatura entrou no campo de batalha, ele dá 2 de dano a ela. Se o dinossauro sofre dano dessa forma, ele recebe mais 2, mas ela dá até o fim do turno. E graças ao Raptor, nós temos criaturas que levam dano e acontece alguma coisa. Raptores Andarilhos, quando leva dano, inclusive do Raptor Saqueador, a gente coloca uma land no campo de batalha virado. Raptor Maxilácero, quando leva dano, compra um card e por aí afora. Nós temos aqui Leossauro Régio, também de Corea 2, 2, mutação por 3 manas. Quando sofre mutação, as outras criaturas recebem mais 2, mais 1 até o fim do turno. Então, quando a gente estiver com a board bem grande, a gente muta o Leossauro e todo mundo recebe mais 2, mais 1, que é impressionante com a nossa board. E além de ser 1, 2 manas, 2, 2, tranquilo. A Asa Solar de Quinjale rouba partidas. É 1, 2, 3, voar. As criaturas que os oponentes controlam entram no campo de batalha viradas. Essa carta é muito insana, certo? Nós temos Ferocidonte Renfurecido, 3, 3, ameaçar. Quando a outra criatura entra no campo de batalha, ele causa um dano ao controlador daquela criatura. E os jogadores não podem ganhar pontos de vida. Nós temos Pisoteamento Selvagem, que faz a criatura alvo lutar com uma criatura alvo que a gente não controla. Cerato por Calamalião, vocês já conhecem. O Donri de Ravnica, de 4 manas. É legal porque ele rampa, ele nos traz criaturas com menos 3. Fura Nuvem veio em Quaria também. 5, 4 de Moçauro ao alcance, com mutar 4. Quando sofre mutação, a gente pode descartar um card e comprar um card. Registauro já é clássico. Aba o Roador da Mata de Quartos é muito legal, porque o Raptor diminuiu custo dele para 5. É um 6, 6 atropelar, que quando dá dano, quando ela ou mais criaturas, enfim, quando criaturas que a gente controla com atropelar causam dano, a gente cria uma ficha de criatura verde, X barra X, do tipo Dinossauro Besta, com atropelar sendo X a quantidade de dano que aquelas criaturas causaram naquele jogador. Lembrando que o Registauro Alfa cria ficha com atropelar, então funciona legal. A gente ainda tem uma cópiazinha aqui de Tirando da Carnificina, 7, 6 atropelar, resistência magia, não pode ser emulada. A nossa base de mana é bem naia, com território, porque é tribal, é sempre bom ter. Choque Lens e Sheck Lens. Beleza, gente? Vamos lá. Cancela. Descartar mudanças. E bora para o vídeo de hoje. Sim, meus amigos, vamos jogar contra Wild Evil Doink. É o Doink malvado ou selvagem. Muito bem. Duas Lens com asas solar, pisoteamento, ceráter. Está promissor essa não, cara. Eu vou manter, porque tem mana de todas as cores. Falta um terreninho, né? Falta um terrenoso, mas está promissor. Faço o Leossauro na 2. Olha só, hein? Leossauro na 2. É um 2-2, duas manas, né? Caralho, queridinho. Para que é isso, Wild Evil Doink? Why So Creeping Serious? Pagadores de Vida, King Jali. Suas criaturas entram viradas. Se é que você tem criatura, se você está de monoblack, control, sei lá. Whatevs. Despreitador, show de bola. Fura a nuvem, vaza. Vou fazer isso daqui, para fazer carreira. Cresce meu bichinho, batemos 3, vai a 17 e passamos a vez. Pois é. Isso aqui não tem death touch, né? Não, não tem. O jogador Alva Descarpa, duas cartas. Pode ser você e pode ser você. Não tem comportância. Lende Verde, por favor. Vamos fazer isso aqui. 5-4, tranquilinho. Batemos. Vai a 11 e passamos a vez. E aí nós temos um 6-5. Aham. Suas criaturas entram viradas. Os seus blockers estão, né? Daquele jeito sim. Compre dois cards, muito bem. Parece justo. Barão da Morte. Muito obrigado, Wild. Devil Doink. Pela sua participação aqui no Magic Noobs, vamos para mais uma. Sim, cara. O Quinjale mandando ver. Senhoras e senhores, Diamond B. Diamond B, porque o Diamond A já estava pego, né? Duas bananas. Eu gostaria de uma banana berbelha, né, cara? Eu vou me ligar essa mão, porque nunca mais eu viro a mana vermelha. Show de bola. Regissauro me parece bom. Eu vou tirar esse Donri, porque eu tenho Raptors. Eu tenho Raptors. Para rampar, né? Porque escreva dano e bota terreno no campo. Então tá bom. Olha só. Apago o vidro aqui para fazer um Leossauro. Um 2-2, duas manas. Vai. Pelos poderes de Grayskull. Vai vir a falecer o Leossauro Regio. Não, ele só estava lendo. É um 2-2, brother. O cara que mata 2-2 no turno 2 é muito sem noção. 2-2, iniciativa. 3-2, iniciativa. Show de bola. Isso aqui luta? Luta, né? Aí uma luta é a iniciativa conta. Então deixa eu fazer isso daqui. Sem ataques. Sem ataques. Uhum. E aí? Resistência à Magia Branca. Anjo Resplandecente. E passou a vez, brother. Show. Dinosaur. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso fazer isso aqui. Eu dou mais um, mais um. 3-4. Aí eu faço isso daqui. E mato esse bicho. E ainda boto uma linde no campo. É, meu amigo. Sim, por favor. Por obsequio, como não. O que que foi? O que que foi? O que que há? E aqui eu ainda bato. Na vigilância. Se quiser trocar. Não quis trocar. Show de bola. É, 5 manos. Regisauro Alpha é legal, cara. Porque se vier uma mana no próximo turno, eu faço Regisauro Alpha e depois Abarrador com o ímpeto. Olha que delicinha, deliciosa. Olha que delicinha, deliciosa, mas deliciante, meus amigos. E isso também se dá em um B não fazer nada, né? Não fizer nada, no caso. Ok, outro 3-2 iniciativa. Combate. Bateu 3. Vamos a 15. Toim. Show de bola. Passa a vez. Raptor saqueador. Isso é bom. Porque diminuiu o custo disso. Na D eu não consigo fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Vou fazer isso, meus amigos. Aham. Bate aqui. Bate aqui. Só vai, brother. Batendo 8. Vamos lá. Toim, toim. Vai a 9. Passamos a vez. Uma lendezinha no próximo turno, nós estamos bonitos. Uma lendezinha no próximo turno, estamos bonitos, gente. Faço Abarrador com ímpeto. Olha só que coisa mais deliciosa. Nas asas de serra vai ter Voar e Life Link. Toim. 4. Vamos a 11. Ele vai a 13. Lende. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Dá até para fazer diferente. Dá para levar 2 aqui. Dá para fazer isso daqui. Ele vai ter ímpeto. Dá para fazer isso daqui. Cresce meu Raptor. E batemos. E corre para o abraço, meu amigo. Corre para o abraço, meu querido. Coisa mais bonita de board. Coisa mais bonitinha. Ele está com 17 virtuais na real, né? Este é o grande lance. É, mas aqui não tem iniciativa. O ideal seria você bloquear aqui. Porque aqui tem iniciativa, mata meu bicho. E aí todos eles perdem o mais um, mais um. Manjas? É, mano. Garoteou. Garoteou. Poderia ter ficado vivo, eu acho. Menos 6. Batia com iniciativa no cara que tem... Dava mais um, mais um para todo mundo. Os meus bichos perderiam mais um, mais um. Ele ganharia vida. E enfim. Façam as contas aí e me respondam nos comentários, por favor. Mas levamos, cara. Levamos. Que coisa mais bonitinha. Bora lá. Cadê Suiz? Não sei, cara. Procurou direito? Enfim. 13 Lendes. Pisoteamento. Vamos manter essa mãozinha, cara. Vamos manter essa mãozinha. Entra virada. Leossauro na 2. Fonte da renovação. Vai ficar ganhando vida. Chato pra caceta. Vamos perder vida aqui. Próximo turno a gente tem... Asa solar? Ou isso aqui, de repente? Não sei. Quem sabe? O mais provável é... Tchurin, Tchurin, Tchuncline. Filha. Ah. Olha. Olha. Tá. Eu vou... Vou ter que fazer isso tudo aqui. Isso tudo aqui. Cancela ataque, sem ataque. Aí no próximo turno eu faço pisoteamento pra matar esse bicho. Deixa minha carreira, brother. Deixa minha carreira. Essa arte é muito bonita, cara. Olha só. Deus o livre. E a Lê fez um baita trabalho massa na thumb do vídeo. Lê em dia. Lê em dia. Dovin. Aham. Criou uma fichosa. Tá. É... Certo. Deixa eu fazer isso aqui. Aham. Beleza. Ele ganha vida. Vai ganhando vida. Bem... Vidão. Criou outra ficha. Aqui entra virada. Passou a vez. Certo. Lente. Ai, que delícia. Tá, peraí. Aham. Tá, entendi. Bater aqui. Vou bater aqui. Show. Perdeu o dovinho. Certo. Ele deve ter counter, né, brother? Você tem counters, irmão? Hum. 5, 4, alcance, mutar. Eu vou mutar isso aqui. Ah. Aqui. Eu acho que essa vai ser a paradinha. Paradinha. E aí, meu brother? Isso como jurar. Tava na cara que ele teria, né? Tava na cara. Beleza. Belezinha. Show de bola. Entrou um 5, 4. Tá, beleza. Teferão. Quanto tempo, Teferão. Deuso livre, rapaz. Deu um bouncezinho maroto ali. Tu vai perder esse Teferi, né, meu? Tu vai perder esse Teferi. É... Pode ser... Aqui. Ou eu posso fazer diferente. Eu posso fazer isto daqui. Aí eu faço isso daqui. Matando você aqui. Coloco uma land no campo. Sim, por favor. Pode ser uma florestosa. Mata o seu Teferi. E passa a vez. Vamos lá, irmão. Você tá com bastante pontos de vida. Mas tá com... Né? Pouca carta. Muitas lentes. Aham. Eu posso fazer ainda mais... Olha, eu posso fazer isto, né? Vamos fazer isto aqui, então. Counter. Vai lá. Olha, resolveu. Vamos bater com tudo aqui. Vai passar pelo menos 4, né? Show. Toim, toim. Vai a 23. E assim vamos levando. Compra um card. Boa. Começou a bater o desespero já. Sproul de crescimento. Compra um card. Delícia. Eu vou fazer... Carriera. Olha só. Voltou tudo. Entendi. Retiro da falésia. 3, 6, 7, 8. 3, 6, manas. É... Brother, eu vou fazer isto aqui. E é o que temos para este momento. O que mais você tem? Land. Agente da traição. Muito bem. Então, me lasquei. É isso que você tá dizendo. Certo. 1, 2, 3. Eu vou fazer isto daqui. Aí eu vou fazer isto daqui. E passo a vez, né, cara? O lance é que isto aqui tinha que morrer. Ah! Cadê Suiz? Qual é a tua, brother? Ah! Maldito miserável. Maldito miserável. Vamos falar assim. Cadê Suiz? Vamos lá, cara. Tá legal. Beleza. Foi para a gente da traição. Tudo bem. Tá tudo bem. O dia tá errado só. Mas vamos lá. Sim, meus amigos. Vamos jogar contra Blendfish. Olá, Blendfish. Tudo bem? Seja bem-vindo. E... Duas lendes. Registrar o alfa. Três mãos. Quatro. Seis. Eu não sei se eu quero manter esta mão. Porque me falta lende e eu não tenho ramp. Então, eu acho que eu vou muligar esta mãozinha, cara. Vamos muligar? Vamos muligar. Essa tá mais legal. Essa tá mais interessante. Vaza. Vaza, vaza. Um bueiros. Já levando dano. Entra virado. Passamos a vez. Próximo turno é um território não reivindicado. Para fazer um Raptor saqueador. Essa interação do Raptor com a carreira me intriga, velho. Me intriga demais. Mas enfim, vamos lá. Pisoteamento selvagem. Acho que eu vou fazer a carreira primeiro. Lende vai. Lende vai. E aí, Blendfish? Olá, Blendfish. Tudo bem, Blendfish? Como estamos, Blendfish? Como estamos? Vamos. Ai, Blendfish. Vamos, Blendfish. Optar. Show de bola. Mais um tribal de capa rosa aqui. Fundo. Comprou. Show. E aí? Montanha. Dragonete dos Enligbas. Show de bola. Então, vou fazer isso aqui. Fazer uma carreira. E aí, no próximo turno, eu faço pisoteamento. Ah! Vai entrar dois. Ih, rapaz. Dois e dois. É desse de lava. Lá se foi minha carreira. Tá, eu consigo lidar com essa dragonete. Esse é o ponto. Este é o ponto. Vou fazer um Raptor. Ok, talvez eu não consiga lidar com essa dragonete. Beleza. Dinossauro. Aí eu faço um Ferocidonte. Show. Bate. Toim. Passamos a vez. Aí eu faço pisoteamento selvagem aqui pra matar aqui. Dragonete Fagulhante. Show outra. Leva dano aí. Comprou uma carta. Tá. Essa Dragonete Fagulhante é pior, né? Porque essa aqui é só no Grave. A outra é no Exílio também. Aham. Mata aí. Aham. Land. Regissauro Alpha. Crescemos duas vezes aí o Raptor. Blendte Fagulhante. Uhum. Blendte Fagulhante. Uhum. Mas já no próximo turno entrar um abarroador ia ser a coisa mais linda desse ebolo do Blendte Fagulhante. De qualquer maneira, muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Foi um prazer e bora pra mais uma. Muito bem, meus amigos. Muito bem, meus amigos. VSR. Tudo bem, VSR? Seja bem-vindo. Vamos para a pancadaria que é o que interessa. Essa mão tá bem estranha. Vamos ligar. Essa mão também tá bem estranha, mas eu vou manter porque eu não quero me ligar assim com a Play. Vamos tirar esse Fura Nuvem, talvez. Acho que sim, né? Na 3 dá pra fazer os Raptores, Andarilhos. E vamos ver o que que dá. Vamos lá, VSR. Vamos lá. Isso, mantém. Fura Nuvem vaza. Land virada vai. Avançar. Show de bolores. Vamos lá. Vamos jogar uma incrível partidinha de Magic. Land virada passou. Land vai. Joguinho de Comadre. Tumba abandonada. Pântano. Ih, fornecedora do Suturador. Fornecedora do Suturator. Land. Raptores, Andarilhos. Raptores? Ou é Raptores? Ou é Raptores? Não sei, vamos ver. Acho que é Raptores, né? Tudo bem. Não mata meu bichinho, brother. O bichinho tá ali, não te fez nada. Tá tudo bem. Crisol dos Mundos, brother. Interessante. Não vai bater, provavelmente. Provavelmente não vai bater. Território Paradinos. Donri. Mais um. Combate. Bate 3. Bate 2 no caso, né? Não vai bater 3. Aham. Próximo turno tem Regissauro, né? E aí a Giripoca começa a piar. 1, 2, 3, 4, 5. Regissauro. Se vier uma Land no próximo turno, eu teria 6 Manas. Eu consigo fazer Regissauro, Asa Solar e Carrira. E bater bem forte. Com Impets. Impets. É isso que importa. Olá, VSR. Vamos jogar, meu querido. Nós queremos jogar, irmão. Ai, gente. Ai, ai. O pessoal tá muito devagar. Já é a terceira partida seguida que o oponente demora pra jogar. As outras duas eu tive que conceder pra não entrar no vídeo. Porque tá embaçado, mano. Tá embaçado, viu? Não sei o que tá acontecendo com a galera. Se é o Arena, se é a internet. Sei lá, mano. Tá triste jogar Arena. Tá acontecendo isso com vocês também? O oponente de vocês tem caído muito. Como é que tá? Voltou. Botou o mousezinho em cima da Land. Voltou. Beleza. Land. Aham. Eu tenho dois turnos pra comprar um terreno. Aí eu fico feliz. Aham. Deixa meu Donri. Deixa meu Donrinho. Que é com ele que eu vou fazer o Regissauro. Deixa. Me deixa. Que hoje eu tô de bobeira. Ok. Agora eu realmente preciso da Land. Eu realmente preciso da Land. Olha. Bateu. Show. Não veio a Land. Não. Pera aí. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isto aqui. Deixo a carreira de lado. Aí eu faço isto daqui. Bato. Toim. Passo a vez. Aí no próximo turno eu faço o Regissauro. Certo? Certo. Se tudo der certo, né, irmão? Vamos combinar. Se tudo der certo. E aí, VSR. Land. Aham. Estourou. Beleza. Já fez a Land do turno. Pegou uma Land a básica. Cinco Manas. O que é que você tem? Passou a vez. Certo. Olha só. Land. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu tentar fazer este cara aqui. Provavelmente o Regissauro Alpha vai vir a falecer, né? Probabilmente. Probabilmente. Vamos ver. Sim, não. Talvez. Quem sabe? Decida VSR. Quem é que vai levar o desprezo de Brasca? Quem levará o desprezo de Brasca? Ahn? O Raptor? Por mim tá beleza. Ele já cumpriu o papel dele. Ginete homicida. Ok. Foi a doze. Entrou o Regissauro. Criou a fichinha. Todo mundo tem ímpeto, exceto ele. Ok. Batemos bastante aqui, hein? Tem outra remoção? Bloqueou ali, beleza. Leva quatro, vai a oito. Ou não? Não. Troféu do Assassino. Batou ali, leva dois, vai a dez. Realizar a ação com toda a certeza. Eu vou pegar aqui uma montanha. Atropela aí. Vai a oito. Corpintil. Dreno três. Vai a onze. Nós vamos a dezesseis. Até rimou, hein? Até rimou. O lance é o seguinte. É um felino besta, né? Então quem vai ter ímpeto é o Felocidonte. Mas daí eu faço ele. Dá mais um, mais um. Isso aqui, beleza. Ele vai fazer os Jinetes. Pode fazer os dois Jinetes. Fez um Regisauro Putrefact. Certo. Chamando um Sporey pra sua vez. Ah, ele tem ali o Sangue Porossos. Ele tá jogando de Reanimate, o maldito. Tá. Entra. 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 E sem ataques. Descarta uma cartinha aí. Vai ser um terreno, provavelmente. Já que ele pode voltar aos terrenos do... Do cemitério. Exatamente. E aí, meu querido. E aí, meu querido. Olha aqui, Elvis. Nenhum ataque dele aqui é bom, né? Na real. Esta é a grande verdade. Aham. Estourou o terreno. Estourou o terreninho terrenoso. Artesão Demoníaco, 5, 5. É um de dano. Vai a 10. E aí? O que mais? Tem alguma coisa a mais aí? Ou era solamente isso? Ou era solamente isso? Fez o Jinete. Beleza. Levou um de dano. Sobrou mais duas manas. Passou a vez. Entra o Raptor. 5, 6. Sem ataques. Ele vai descartar uma carta. Sangue por ossos. Certo. Além disso aqui, tem Death Touch? Não tem. Mas ele pode pagar, sacrificar e procurar no Grimorio uma criatura, né? É. É. Aí dá ruim. Ainda mais que ele tem um monte de mana, né? Esse é o grande problema. Ele pode pagar... Uma mais X. 5, 6, 7, 8. Ele pode pegar um 7, é isso? E mais uma mana. Então ele consegue buscar o... Uta. Só que você não pode ganhar vida, brother. Esse é o grande lance. É, pois é. Bota o mousezinho e lê direito aqui. Muito bem. Jinete. Aham. Leva um de dano. Vai a 8. 3, 4, 5, 3, 6, 7, 8. Vai passar 3 criaturas. É isso? 3, 4, 5. 3, 6, 7, 8. Passa 3 criaturas. As mais fracas é a 3, 2, 4, 4, 4, 4. Não. 3... Vai passar 3, 6, 10. Se minha matemática estiver certa, ele não pode ganhar vida por conta do ferocidonte. Aqui. Então... Era Wilson, né, gente? Era Wilson. Pelas minhas contas aqui. Ele não pode ganhar vida. Então... Está passando 10. Ele vai a menos 2. Ou não. Estou errado. Ou estou a errar. Ele bloqueou um 3, 4. Está deixando passar o 5. Essa matemática não está muito legal, brother. Essa matemática... Essa matemática não está muito interessante. Aham. Vai passar 11. Podia ter bloqueado um 4, 4 e ter deixado 3, 4, né, irmão? Ainda poderia minimizar um pouco esse daninho. Né, mes? Enfim. J, J, né? Muito bem, meus amigos. Muito bem. Ele iria 1 de vida se não fosse meu ferocidonte. Mas, infelizmente, ele estava na mesa e nós levamos essa. Curizada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua participação. Deixar um like, comenta, compartilha, dá aquela força. Obrigado pela paciência de sempre. Vocês são incríveis. A gente se fala na quinta-feira. Um grande abraço e... Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.